Peguei, peguei Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que vem, no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que vem, no fundo Ainda existe orgulho Quando o ventre passar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado Eu farei do mesmo jeito No fundo é que vem, no fundo Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Esse jogo de quem procura No fundo é que vem, no fundo Ainda existe amor em nós Quando o ventre passar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Ver se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado A nossa história de dar o tempo Os tocar fez doer Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente Ao te prevalecer Quando o ventre passar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Ver se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado E você vai se esconder